Marcos Pitombo está namorando o executivo de marketing e a Sera Mercadura. A assessoria de imprensa do ator confirmou a informação ao G-Show. As especulações sobre o namoro da dupla cresceram com a postagem no último sábado, a dia 17, de Marcos Pitombo comemorando 41 anos. E a Sera prestou homenagem ao ator em sua história no Instagram. Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos. Feliz aniversário, Marcos Pitombo. E escreveu. Além do depoimento, eles também foram vistos juntinhos em fotos e vídeos postados por Pitombo, que também manifestou apoio ao casal. Comentando uma postagem em que o ator apaga as velinhas dizendo, em viva, seguido de um emoji de estrela, e a Sera recebeu a seguinte declaração. Esse negócio de entrelinhas já deu, assumam logo, vocês são lindos e vocês são fofos. Celebrando a vida. Aniversário numa noite especial, coração vermelho, coração azul, bora festejar. Postou o ator em um restaurante, onde comemorou seu aniversário. Marcos Pitombo e a Sera Mercadora também estão juntos nas fotos publicadas pelos atores que curtiram o show do Jota Quest em Porto Alegre neste sábado. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like e compartilhe nossos conteúdos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber vídeos bombas da internet. Tchau!